A categoria é uma das mais difíceis do mundo, digamos, todo mundo anda muito próximo, temos pilotos de F1, ESA, mas a minha jornada foi bem longa e difícil, né, por causa que esse é um esporte que você precisa ter bons apoios. A Americanet está comigo nessa nova era e agradecer a eles, o Enzo, o Encom, todo mundo, aleluia, essa vitória veio, ontem Curitiba estava passando, rempe próximo, mas hoje, graças a Deus, aos engenheiros, mecânicos, todo mundo, essa vitória veio, agora é comemorar, vamos para a última. Que loucura, né, no mesmo dia passar pelo céu, inferno, voltar para o céu, a Poli foi demais, na segunda corrida eu dei uma vaciladinha com o Salas, ele foi esperto, estava no ritmo bom também, e depois a experiência do Batista acabou não me vendo, entrou, quebrou meu carro, quase que não chego no box, porque quebrou a manga, a equipe fez um trabalho maravilhoso de arrumar o carro, ainda o volante ficou um pouco torto, a gente queria chegar entre os cinco, mas eu sabia que a gente tinha condição, porque o carro era muito bom, e deu tudo certo, ainda na curva um, eu fui jogado para a terra, fui lá na terra, voltei em quase último, foi muito movimentado, mas foi um dia muito especial pela equipe, pelos patrocinadores, por mim, que volta a vencer, depois de tanto tempo de aprendizado aí, de reflexão, estou muito feliz, realmente uma das principais vitórias da minha vida inteira. Tchau, tchau!